Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você vai assistir esse vídeo, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos mais uma vez em Chapecó, né? Estou em casa e vou me deslocar até a Transportes Grau, onde eu tenho que resolver algumas coisas lá. E já na sequência quero mostrar pra vocês algumas novidades da Transportes Grau. Pois é, galera. Nós estamos com frota nova, caminhões novos chegando e eu quero mostrar pelo menos um caminhão hoje pra vocês que nós recebemos, zero quilômetro. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da tecnologia desses caminhões, né? Que estão chegando aí na nossa empresa. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha! Estamos saindo aqui de casa. Vamos dar uma passadinha ali na Transportes Grau, em pleno domingo, né? A gente não tem hora e não tem dia pra trabalhar, né? Quando dá oportunidade e precisa que vá na empresa, a gente vai, né? Então, a gente está saindo devagarinho aqui da nossa casa e vamos se deslocar lá pra Transportes Grau. Galerinha, dia bonito hoje, gostoso, né? E como vocês já estão, vão perceber aí, é um solzinho legal, né? 22 de novembro. 22 de novembro de 2020 é o dia. Então, estamos se deslocando. Eu vou fazer um atalhozinho, dá pra ir por essa rua aqui, mas eu vou fazer um atalho que é mais rápido. Vamos dar um cheiro lá na Transportes Grau, né? Tenho algumas coisas pra resolver lá. E aí vou aproveitar pegar um dos caminhões que estão da nova frota, estão lá prontos já, praticamente prontos pra seguir viagem aí. Eu vou mostrar um pelo menos hoje, mas na sequência eu mostro outro modelo e talvez aí vou mostrar também as carretas, a marca da carreta que está chegando, né? A marca dos equipamentos, pra vocês conhecerem um pouquinho aí, né? da nova tecnologia, o que tem de melhor, o que as empresas estão comprando, né? E aí a Transportes Grau também não é diferente disso. Comprando aí equipamentos mais tecnológicos e fazendo com que os motoristas trabalhem com uma maior comodidade, né? E a gente aí que está na parte de instrução da empresa, ajudando nas instruções, né? A gente acaba também aprendendo muito com essas tecnologias novas e podendo repassar aí pros colegas de estrada. E vocês aí, nossos inscritos do canal, que sempre nos acompanham, também já vão estar conhecendo um pouquinho mais sobre isso. Sobre as novidades. Galerinha, queria mandar um abraço tão especial pra todos os inscritos do canal, né? Todos os inscritos mesmo aí, que vêm compartilhando nossos vídeos, que vêm curtindo, comentando. Pessoal aí novo que está chegando, sejam bem-vindos, que Deus esteja abençoando a cada um. Que quero agradecer em especial aí pra quem se inscreveu no canal, né? Pra aqueles que também, lá do começo do canal, lá, vêm nos prestigiando sempre, sempre comentando, né? Permanecendo junto com a gente aí. Tem inscritos aí que eu vejo que eles comentam que desde o começo lá, quando a gente tinha pouquinhos inscritos lá, eles já estavam lá e comentando nossos vídeos e até hoje permanecem. É uma satisfação enorme pra mim poder ter essas pessoas nos acompanhando. Muitos eu não conheço pessoalmente, né? Mas, muitos não, na grande maioria, na verdade. Mas, é satisfatório, é muita satisfação que eu tenho aí em poder ter essas pessoas sempre nos acompanhando. Estamos com praticamente 9 mil inscritos. O canal ainda pequeno, perto de muitos aí, óbvio, né? Mas, eu também não tenho pressa pra que ele cresça, né? Deixa crescer sólido, vamos dizer assim, né? Mas, tá sempre crescendo o canal. Quero lembrar também que nos 10 mil inscritos a gente vai sortear alguns brindes, a gente vai mandar pra alguns inscritos alguns kits aí, né? Com alguns acessórios do canal Jardim 566. Coisas simples, não são coisas, né? Estrondosas, mas, garanto pra vocês que é de coração. Já estamos elaborando algumas coisas e vai ser de coração. Qualquer coisa que a gente mandar pra alguns inscritos aí no sorteio vai ser de coração mesmo, sabe? Então, quero, já desde agora, agradecer. Eu tenho percebido nos últimos dias aí, né? Como eu tô falando, hoje é dia 22 de novembro, né? Eu tenho percebido que no último mês, principalmente, tem alguém ou algumas pessoas que estão compartilhando nossos vídeos. Nossos vídeos, do nada, assim, começaram a ser comentados no mesmo vídeo. Então, alguém que deva estar compartilhando, eu acredito, talvez no Facebook ou em alguma outra rede social. E eu queria agradecer muito. Eu não sei quem é a pessoa ou as pessoas, né? Que estão fazendo isso. Mas o canal começou a entrar inscritos, novos comentários, do nada, assim, sabe? Foi até as últimas semanas, agora não tenho postado vídeo. E foi nessas semanas aí que deslanchou aí um monte de inscritos chegando no canal. E, então, se é algum, alguém que tá assistindo esse vídeo hoje, que tá fazendo isso, que tá nos ajudando, né? Eu quero pedir pra que, comente lá, ó, eu compartilhei seu vídeo mesmo, compartilhei aqui. Pra nós ficar sabendo e agradecer, né? Porque eu acho que, é, tá me ajudando um monte, tá ajudando o canal a crescer, né? E isso tem me deixado muito feliz. E eu tenho ficado, é, abismado, assim, com, 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 com o que tá acontecendo. Do nada, assim, começa a aparecer um monte de inscritos e o mesmo vídeo comentando. Isso significa que alguém postou aquele vídeo específico, né? Porque só aquele vídeo ali que tá sendo, que tá sendo visualizado em, em, em grande parte. Então, quero agradecer muito essa pessoa ou essas pessoas que estão fazendo, compartilhando nossos vídeos. E, se puder, se estiver assistindo esse vídeo aqui, comente logo abaixo aí e comente como é que fez, o que fez, né? Vai ser uma satisfação enorme aí. E você que aí não, que tá começando agora a nos acompanhar e quiser aí achar algum vídeo interessante, algum vídeo que possa, que possa, é, possa ser interessante pra você e você quiser compartilhar nas suas redes sociais, fique à vontade, fique à vontade. Clica no compartilhar ali, vai compartilhar o link e automaticamente vai nos ajudar o canal aí a crescer, beleza? Estamos quase chegando aí na Transportes Grau. Estamos na, na rua, na Avenida São Pedro aqui, logo à frente aqui é Transportes Grau. Vou passar pro lado direito. Aqui do nosso lado esquerdo é Irmãos Grau, é, da família Grau, né? Aqui fica, eles tem, trabalham com, é, tanques de combustível, né? E mais à frente ele fica a Transportes Grau. Estamos chegando então, praticamente entrando na empresa. A maioria de vocês já sabe onde é que fica, como fica, né? O pessoal que já vem nos acompanhando há bastante tempo, já fiz alguns vídeos chegando na Transportes Grau, na empresa que eu trabalho. Chegando então. Vamos encostar aqui e a gente já volta, beleza, galera? Então, galerinha, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Então, vou mostrar um pouquinho aí dos caminhões novos da empresa. Hoje eu vou mostrar um caminhão e na sequência aí eu mostro o outro modelo, tá? É, o caminhão aí que a gente tem, já tem trabalhado, vocês já conhecem um pouquinho. Eu vou mostrar os diferenciais dele, o que que ele tá diferente hoje na Transportes Grau, beleza? Vou virar a tela aí. Então, galerinha, tá aqui mais um FH, né? Que tá entrando pra frota da empresa. Então, com alguns diferenciais aí. Esse caminhão já veio com defletor de fábrica. Não tem a parte de cima, lá o chapéuzinho não tem, mas tem o defletor, né? Olha que coisa linda, zerinho. Os caminhões que vocês viram eu trabalhando na época, eu trabalhava, essa parte aqui era tudo branco. Agora, voltar ao padrão antigo, que é com os detalhezinhos azuis. Azul, na verdade. Aqui, ó, a logomarca nova da empresa. Há duas semanas atrás, mais ou menos, foi lançada a nova logomarca. Então, já tá com a logomarca nova. Deixa eu ir mostrando. Caminhão zero. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês darem uma olhadinha, galera. Deixa eu só. Depois eu quero mostrar as carretas também. Vamos abrir o bichão. Esse caminhão ainda não foi emplacado, ainda tá zerado, como se diz, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou puxar aqui, galera, por causa do sol. Por causa do sol aqui. Deixa eu colocar a chave. Então tá aí o painel, ó. Tá com 502 km, por quê? Porque ele vem rodando de Curitiba, né? Os caminhões são montados em Curitiba. Então, ele vem rodando. E mais do que a gente andou essa semana aí, foi levado nos lugares pra fazer a pintura. Depois foi levado pra fazer a estufaria. Parte de estufilme, foi colocado várias coisas. Então, já rodou um pouquinho. Painel semelhante àquele que eu trabalhava, né? Essa linha New aí, os novos, Volvo, eles têm um painel bem semelhante. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu virar aqui. Tá aí, ó. Tá com 96 litros. 4,57 de média. Tá andando só no cavalinho. Então, o caminhão em si, galera, é top demais. O que eu trabalhava, ele tinha uma central multimídia. Esses aqui não estão vindo com a central, ó. Estão vindo só com o computador de bordo mesmo. Aí, pra mostrar pra vocês um pouquinho. Aqui o ar-condicionado, digital. Né? Botão de levante de eixo. Ó. Bloqueio. Aqui pra... Mais um botãozinho aqui. Aqui é o freio estacionário. Pra quem não sabe, galera, esse aqui é o freio estacionário, ó. Você pisa no freio e puxa ele. Ele freia. Pisa no freio, empurra, ele solta. O freio. Estacionário. Aqui semelhante, porta-copo. Aí ele tem esse... Essa... Protetor de sol aqui, né? Aqui em cima, tacógrafo. Esse aqui já tá vindo com um tacógrafo digital. Né? Tacógrafo digital. Que é aquele tacógrafo de rolinho, né? Um pouquinho luz. A luz ali do globetrotter, lá em cima. Aqui a luz interna pra ligar. Ó. O teto solar, como de padrão. Né? Teto solar. Igual o que nós temos. Ele tem uma telinha e mais pra fechar. Aí aqui pra parte de cima. Galera, ele não vem com essa cama gaúcha. Isso aqui é agral que manda instalar, né? Ele vem com a caminha pequena e com o banco do carona. Aí no caso eles tiram o banco do carona e colocam a cama gaúcha. E ali em cima, você deve estar vendo ali, o maleiro. Né? Que é colocado também que ele não vem. Além das cortinas aí. Que também é colocado pela Transportes Grau. A empresa que manda colocar. Foi colocado isso o filme. Até o papelzinho que eu não abri. Né? Abri o vidro. Mas isso é 24 horas. E é isso aí, galerinha. Aí o câmbio I-Shift. Né? Caminhão aí da Volvo. Marca top. Marca que vocês conhecem. Já bastante. Marca que eu trabalhei também, né? Caminhão semelhante ao que eu trabalhei. Caminhãozinho bem legal. Então eu tô mostrando mais um caminhão da frota. Mais um caminhão aí. Que tá chegando aí pra somar na empresa. Né? No próximo vídeo eu quero mostrar pra vocês a outra marca de caminhão. E o diferencial desse outro caminhão. Esse vai ficar pra próximo vídeo. Então acompanha o canal. Não percam. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza? Vamos descer ali. Fala, galerinha. Então. Mostrei rapidinho pra vocês ali. Mostrei rápido porque aquele caminhão você já conhece. Já vem acompanhando nossos vídeos, né? Caminhão semelhante ao que eu trabalhei. Queria mostrar as diferenças ali. Que foi a cor. Né? A cor dele que fizeram alguns detalhes ali. Que na verdade o último ano já foi feito. Os últimos caminhões assim. E agora meio que virou padrão novamente. Que antigamente eles tinham aqueles detalhes em azul. É... O detalhe também ali da central multimídia. Então que tá diferente. Não tá vindo mais com a central os caminhões. Mas no mais ele é semelhante. Mas o caminhão é novo, né? Caminhão top. Tecnologia um pouquinho diferente ao conduzir o caminhão. Mas o caminhão, a estética dele continua mesmo. Beleza? Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Quero desejar a todos um abraço. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa. No seu lar. Que esteja abençoando a sua boleia. Você que está no trabalho. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Beleza? Um abraço a todos e... Fui. Um abraço a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL